Seja muito bem-vindo, aluno professor Michael aqui trazendo para vocês mais um vídeo para a UERJ. Sim, vem comigo embrasar aqui resolvendo questões da UERJ. Se você quer ter mais vídeos focados na UERJ para você conquistar o seu gabarito, olha no card aqui em cima, tem muita coisa bacana. Vem comigo porque vai te ajudar com certeza. No vídeo de hoje você vai aprender o conceito de razão e de área de ciclo. A gente vai resolver duas questões do primeiro EQ 2020 para poder revisar esses dois conteúdos. E sem muita delonga, sem muita enrolação, rapaziada, vamos para o enunciado que diz assim. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tem 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre a idade da filha e do pai será D. Galera, questão muito, mas muito tranquila mesmo sobre razão. Se você soubesse o que era razão, você conseguia destrinchar fácil o que a gente poderia fazer nessa questão. Porque como ele fala ali, a razão entre a idade da filha e do pai, razão é divisão. Então, quando ele fala a razão entre a idade da filha e do pai, ele está falando que a divisão de F para P, a idade da filha para a idade do pai. Então, a idade da filha era 20 e a do pai era 50. Mas a UERJ foi uma mãe aí, porque muita gente poderia fazer isso, achar o 2 quintos ali na simplificação, mas não tem nenhum 2 quintos para o cara ficar ali tipo, o que está acontecendo? Então, só que ele quer a razão em dezembro de 2024. Nisso que ele fala em dezembro de 2024, o que a gente tem que ter em mente? Que era 2014 a razão e agora ele está perguntando em 2024. Então, eu tenho que acrescentar 10 anos na idade dos dois. Beleza? Por quê? Porque se passaram 10 anos de 2014 para 2024. Então, ela não tem mais 20. Agora, ela vai ter o total de 30 e o pai vai ter o total de 60. Aí, fica muito tranquilo, fica bem de boa para você resolver, porque você corta o zero com o zero ali. Fica 3 sobre 6, concorda comigo? E se a gente dividir em cima e embaixo por 3, nós vamos obter 1 sobre 2, o que vai bater certinho com a letra B. Show? Então, primeira questão aí, conceito de razão. Cara, o assunto mais cobrado da prova da UERJ é razão e proporção, grandezas proporcionais a esse bolo. Então, toda vez, basicamente, no EZQs tem questão disso daí para você resolver. Vamos lá, vamos para a próxima questão? Vamos com calma, então. Vem comigo, que essa aqui já é um pouco mais interessante. O valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando ao quadrado 8 nonos do seu diâmetro. Eu vou tentar desenhar aqui, cara, um círculo. Quase foi. O diâmetro, olha, o diâmetro, ele é essa medida aqui. Show de bola? Então, aqui eu tenho o centro. O diâmetro vai passar pelo centro e vai de uma borda a outra. Só que daqui para cá, a gente tem que é o raio. E daqui para cá, a gente também tem que é o raio. Conclusão, o diâmetro, ele é o dobro do raio. Show? Ou você tem a relação ao contrário, que o raio é a metade do diâmetro. É uma relação tranquila, batida, mas que é bom relembrar sempre aí para quem está enrolado, quem está estudando. Aí ele fala que pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8 nonos do seu diâmetro. Então, olha só, você pega ali 8 nonos do diâmetro, que é o quê? 2 vezes r e você eleva ao quadrado. Vamos desenvolver aqui? Para fazer esse quadrado aqui, já que eu tenho um produto, nós temos a propriedade da potência do produto. Vou colocar aqui. Se eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente, você eleva o primeiro, eleva o segundo, sai elevando quantos fatores você quiser ali. E se você tiver uma fração, aluno, elevada a um expoente, você eleva o de cima e você eleva o de baixo. Combinando essas duas coisas aqui, nós vamos poder efetuar o cálculo disso aqui que ele falou. porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. r ao quadrado é somente r ao quadrado. Show? E 9 ao quadrado, tudo isso é igual a 81. Aí ele, beleza, a gente fez a conta aqui. Fazer esse cálculo corresponde a substituir na fórmula da área do círculo o valor de π por um número racional. Esse número é igual a... Galera, a fórmula normal dessa área aí, ela é πr ao quadrado. Então, ele fala que se eu faço isso daqui, eu posso trocar o π por um valor. Ou seja, essa área aqui é aproximadamente a mesma coisa que essa. Ou seja, eu posso fazer o seguinte raciocínio. Eu posso pegar esse meu valor aqui, que é 64 vezes 4. Daqui a pouco eu faço essa conta aqui, tá? Vezes r ao quadrado sobre 81. E isso é equivalente a calcular a área do círculo, que é πr ao quadrado. Conclusão, olha só. Eu tenho um r aqui ao quadrado e um r aqui ao quadrado. Eu posso passar qualquer um dividindo para ambos os lados, mas quando eu dividir vai dar 1. Com isso, já fica a nossa pergunta, que é o 64 vezes 4, tudo isso sobre 81, igual a π. Beleza. Basta eu efetuar esse cálculo aí, de 64 vezes 4, que é igual a 256. E a pergunta dele, basicamente, é 256 sobre 81. É o valor do número racional, que a gente pode substituir o π na fórmula, o que dá a letra D, de destruindo a prova da UERJ. Você tem condições de garantir o seu conceito A, conquistar a sua aprovação, seja lá para a faculdade, ou se você quer ser oficial do Bombeiro do Rio, dá para você conquistar. Vem comigo, aqui a gente está embrasando com muitas questões da prova da UERJ, cara. Vem, porque o teu sucesso é certo. Se inscreve no canal, se você quer participar de todas as aulas, das lives, cara, de tudo que a gente faz aqui para você aprender matemática. E vem comigo, porque tem vestibulares do Brasil todo, concursos militares e Enem para você aqui mandar bem naquilo que você precisar em matemática. Valeu, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te espero na próxima aula que vai aparecer na tela. Daqui a pouco, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima aula, até o próximo vídeo e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho